E vamos à continuação do Tempo em Dos Costuras. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar do livro Cira, da Maria Doenhas. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Porto Editora o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte e foi um gosto ler este livro, que é a continuação, anos depois, dez anos depois, acho que é isso, de O Tempo em Dos Costuras. Voltar à Cira foi voltar a casa. Ainda por cima porque eu relia há relativamente pouco tempo O Tempo em Dos Costuras, exatamente para que nenhum pormenor me escapasse. Mas antes de falar da Cira, se és novo no canal, seja bem-vindo. Este não é o ambiente de costume, mas é o possível por enquanto. Espero que gostes do conteúdo, espero que subscrevas o canal. Não te esqueças de acionar o sininho para saberes sempre que há vídeo novo no canal ou qualquer outra atividade. E não te esqueças também de pôr um like no vídeo, que ajuda muito. Mas voltemos à Cira, a esta mulher fantástica, a esta mulher determinada, que nós vamos reencontrar neste livro de 600 páginas da Maria Doenhas, que nós lemos num ápice. É um turbilhão de emoções, é um turbilhão de acontecimentos e nós vamos ler este livro sem problema, absolutamente nenhum. Ora, a Cira, como sabem do Tempo em Dos Costuras, é uma mulher que se fez a ela própria. E aqui nós iniciamos este livro com uma Cira, se quiserem, mais calma. Uma Cira mais centrada em ela própria, no sentido em que, sem uma atividade política tão acentuada, e a Cira vai acompanhar, e a Cira vai nos aparecer, então esta Cira mais calma, se quiserem, esta Cira menos interveniente socialmente. Mas é por pouco tempo, porque a partir do momento em que há um acontecimento que faz com que ela se torne mais ativa, ela vai voltar a ser aquela mulher determinada, aquela mulher com M maiúsculo, se quiserem, eu acho até que ela vai voltar a ser mais do que já era no Tempo em Dos Costuras. Ela vai a Jerusalém, volta para Londres, passa por Madrid e acaba em Marrocos. E este deambular da Cira por todos estes países, no fundo por todos estes continentes, faz com que nós possamos acompanhar também a história da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E, no fundo, este livro não é só a Cira, é também a história de todos aqueles que viveram o pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. Ela vai estar no centro dos acontecimentos, ela vai estar a participar de alguns acontecimentos importantes, nomeadamente, e penso que não será spoiler, toda a gente já sabe, no que diz respeito à visita de Eva Perón a Madrid. E deixem que vos diga que eu gostei muito desta visita da Eva Perón a Madrid. Achei que esta mulher, ou estas duas mulheres, acabaram por ser marcantes e acabaram por nos dar uma ideia, ou pelo menos a mim deram uma ideia muito precisa, da Espanha pós-Guerra Civil e da Espanha pós-Segunda Guerra Mundial. E mais do que isso, da posição de alguns países da Europa em relação à Espanha franquista. E isso também, para mim, foi um elemento muito importante, porque havia coisas que eu desconhecia, que eu não sabia. Nós também passámos aqui, simultaneamente, um Portugal salazarista, que fez com que, pelo menos à minha geração, muita informação não tivesse chegado. E verdade seja dita, esta descoberta da Espanha franquista é algo relativamente recente para mim e que é importante, porque eu acho que, como dizia o Saramanga, a Península Ibérica funciona como um todo e é importante também para percebermos Portugal, percebermos a Espanha franquista. Eu gostei muito da parte que se passa em Madrid durante a visita da Eva Perón, foi talvez a parte do livro que eu mais gostei. No entanto, é um livro de cinco estrelas. É um livro que eu tinha algum medo, porque tinha redescoberto a magia da Sira no tempo entre costuras, tinha algum medo de ficar desiludida. E a Maria Doenhas nunca desilude. Esta escritora é fabulosa. Esta mulher é uma mulher que escreve de uma forma atraente, que nos leva a ler, que nos leva a querer saber. Mesmo as descrições e as informações históricas têm pertinência, não são de todo maçudas, não são de todo algo que nos aborreça. Por contrário, é uma informação dada de uma forma fabulosa. Eu adorei este livro da Maria Doenhas. Como adorei o tempo entre costuras, como adorei as filhas do capitão. Não vale a pena enumerar os livros da Maria Doenhas, que vocês conhecem e que sabem que são livros superiores a nível de escrita. No entanto, é um livro também sobre família. É um livro também sobre relações familiares. É um livro também sobre formas de estar diferentes dentro das famílias. É um livro de amores, de desamores. É um livro de paixões. É um livro de descoberta de que, afinal de contas, as pessoas podem não ser tão lineares como aquilo que a Cira pensa ou aquilo que nós poderemos pensar. Sobre esse ponto de vista, a passagem dela por Londres é elucidativa e, portanto, eu acho que também é uma parte interessante do livro, muito ligada a essa parte familiar. É, pois, um livro que eu só posso recomendar. Juntamos a nossa história recente, pós-segunda guerra mundial, com a escrita fantástica da Maria Doenhas, com esta mulher que é a Cira, que é uma mulher que nos deixa sempre saudades e que, deixem que vos diga, eu quero muito voltar a saber o que é que aconteceu à Cira, porque a Cira, quando acaba este livro, ainda é relativamente nova. E esta mulher não é uma mulher para se ficar sentada a ver a vida passar. Ela é uma mulher interveniente, é uma mulher que, no fundo, formou, ou é o protótipo das mulheres que depois formaram as novas mulheres do século XXI. Cinco estrelas, Cira, é uma aposta muito boa da Maria Doenhas e da Porta Editora. É um elemento fantástico, é uma continuação fenomenal. Eu só espero que, tal qual como fizeram uma série sobre o tempo entre costuras, façam também uma série desta Cira. Peço desculpa pela luz, peço desculpa pelo som, estou a gravar com o telemóvel, mas agora tem que ser assim. Obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.